Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas. E você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para a gente falar aqui sobre a próxima atualização de correção que vai sair no próximo dia 28 de outubro. E vamos, enfim, né, cara, conversar sobre o que deve vir nela, né, rapaziada, coisa que ainda não tínhamos feito até então. Fora, é claro, falar que vai vir as correções e tudo mais, mas vamos especificar melhor como deve funcionar essa atualização através desse vídeo agora que está se aproximando ainda mais da sua chegada. E estou lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo e já se inscreve aqui no canal também para não perder mais nenhuma informação de FIFA e de todas as melhoras do próximo e-football que temos atualmente, né, cara. Todas as informações de atualização, de melhora e de correção eu vou trazer para vocês aqui também no canal. Então se você também, assim como eu, está esperançoso por uma melhora que a Konami consiga, enfim, salvar a pele do PES, cara, se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos e vamos lá, sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, lembrando, mano, nesse momento que você está vendo esse vídeo, né, rapaziada, não esquece de vir aqui na descrição, me seguir lá na Boia, porque ela tem live todos os dias jogando PES e FIFA, jogando muitos jogos e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, porque além de vocês me seguirem lá, cara, lembrando, é gratuito, vocês só vão lá e me seguem, que vocês já vão ser inseridos no nosso grupo do WhatsApp e também podem concorrer a prêmios ao acompanhar as lives, cara. São lives bem legais, mano, a gente joga em futebol, joga PES 2021, joga FIFA 22, joga de tudo lá, cara. Então, mano, dá esse voto de confiança, se você não tiver a Boia, você baixa rapidão, segue lá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Está aqui no primeiro link na descrição, vai lá e segue a gente, fechou? Bom, rapaziada, vamos lá falar sobre essa atualização, essa atualização que, querendo ou não, é a grande esperança da comunidade de PES, né, cara, porque como eu já trouxe para vocês alguns vídeos atrás, a Kronomi Sim confirmou, eles já tinham falado, após ver a polêmica que o eFootball foi, né, cara, a grande polêmica que esse jogo causou, é porque foi totalmente, de forma negativa, absorvida por todo mundo. Ninguém curtiu o jogo, se curtiu, foram basicamente 5% dos consumidores. E eu garanto para vocês que quem estava praticamente jogando PES desde sempre, cara, não se agradou com essa jogabilidade, cara. É quase impossível se agradar com a jogabilidade comparada ao que a gente estava acostumado a receber até então, né, galera? E então sim, logo após isso, a Kronomi já se aprontou para soltar uma correção, né, rapaziada? Até porque não tinha condições de manter o jogo dessa mesma forma que ele está se apresentando atualmente, até porque se isso acontecesse, cara, e o jogo não fosse o máximo possível corrigido, cara, o mais rápido possível, cara, a galera ia largar de mão, tá ligado? E não ia ter paciência para esperar até o dia 11 de novembro, que até então, entre aspas, era quando iria sair a primeira atualização que eles tinham confirmado. E sim, no caso, eles confirmaram que no dia 28, que não tinha programado isso acontecer, tá, rapaziada? Isso não iria acontecer antes no planejamento da Kronomi, então eles só tinham disponibilizado a atualização do dia 11 de novembro, que sairia mais de um mês depois do lançamento do jogo, só que devido a tudo que aconteceu, a toda a polêmica da gameplay estar horrorosa, o jogo estar ridículo, isso todo mal feito, a Kronomi já no mesmo dia do lançamento soltou um comunicado pedindo desculpas à comunidade, falou que já iria aprontar um pet corretivo para o mês de outubro, né, cara? E aí eles falaram que já iriam começar a produzir naquela hora um pet de correção, absorvendo o feedback da comunidade para soltar no mês de outubro. E semana passada, eles confirmaram que sairia no dia 28 de outubro, eu não sei se até esse momento o pet já está encerrado, já está produzido, tá ligado? Já está fechado, tá ligado? Mas eu, sinceramente, acho que não, né, mano? Até porque são muitos problemas para a Kronomi simplesmente fazer em uma semana e já deixar na base de dados para só esperar o dia 28 de outubro para ser disponibilizado. Eu acho que a Kronomi ainda deve estar trabalhando nele, e ele tem sim que ser feito com muito cuidado. Por que ele tem que ser feito com muito cuidado? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos fãs de PES, cara, já perderam a paciência, mano, já perderam a paciência com esse jogo, já perderam a paciência com a Kronomi, porque foram promessas e promessas. Falaram que o jogo já estava sendo desenvolvido há dois anos, falaram que os gráficos seriam fotorrealistas, que as jogabilidades seriam a mais antes vista, iriam surpreender todo mundo e surpreendê-lo, né, cara? Só que negativamente. Aí já teve uma grande parte dos consumidores que já largaram de mão e foram para o FIFA, tá ligado? Só que ainda tem uma pequena parcela das pessoas que ainda assim estão esperançosas para tanto esse patch corretivo que vai sair no dia 28 de outubro, quanto a atualização que vai sair no dia 11 de novembro. Então sim, cara, se eles zelam pelos fãs que eles têm, pelos consumidores que ainda confiam no trabalho deles, cara, eles têm que fazer esse patch com muito cuidado, cara. Tem que ser feito com muita atenção, porque se mais uma vez esse patch vir à tona e decepcionar mais uma vez todos os fãs de jogabilidade, no mínimo, não estar decente, jogável, cara, eu tenho certeza que pelo menos dessa minoria que sobrou, que jogava até então, pesa anualmente, a maioria deles podem largar de mão, cara, porque, sinceramente, mano, já é doído a gente receber um jogo desse tipo no lançamento, eles confirmam que vai sair uma atualização para corrigir o jogo e acabar não corrigindo em nada, né, cara? Eu já falei para vocês, rapaziada, eu vou dar o voto de confiança da Konami até o dia 11 de novembro, que é quando, entre aspas, vão sair essas grandes duas atualizações, uma corretiva e outra atualização de conteúdo, de modos, de times, e eu espero muito que a Konami, pelo menos, salve a pele desse futebol, né, cara? Deixe o jogo, no mínimo, julgável, né, cara? Porque se isso não acontecer, eu, sinceramente, eu, para mim, vai ser complicado continuar trazendo conteúdo desse jogo, né, rapaziada? E o que deve vir, mano, é uma atualização após essa grande introdução, né, cara, que você fez no começo do vídeo? Bom, rapaziada, é claro, a Konami já confirmou que os principais problemas do jogo serão corrigidos com essa atualização, e você que jogou o jogo, ou que, pelo menos, acompanhou algumas gameplays, algumas opiniões de alguns youtubers, não é fácil para você listar os principais problemas do jogo, ou é até difícil, né, cara? Não é fácil porque são muitos, né, rapaziada? Mas vocês conseguem pensar rapidamente no que mais está incomodando as pessoas, né, rapaziada? É claro, aquele sistema de colisão todo zoado, né, rapaziada? Os gráficos também estão incomodando demais, né, mano? Estão incomodando muito os gráficos do jogo, também está incomodando esse deslize dos jogadores, uma jogabilidade toda desbalanceada, inteligência artificial, cara, são muitas coisas. Se eu ficar falando todas elas aqui para vocês, eu vou ficar até amanhã, né, rapaziada? E como são problemas que não tínhamos, por exemplo, no PS 2021, ou até tínhamos, mas com muito menos impacto, cara, a Konami tem que corrigir todos eles para o dia 28 de outubro, né, cara? Porque tem muitos problemas que estão muito aparentes, cara. Antes eram problemas que aconteciam de vez em nunca. Agora são problemas que acontecem em todas as partidas que vocês jogam. Então, a Konami tem que corrigir todos eles. Por isso que tem que ser um trabalho muito forte nesse patch, tem que ser feito com muito cuidado, cara. Eles não podem esquecer nenhum ponto, tem que estar diariamente colhendo o feedback da comunidade, o que as pessoas estão falando, estão comentando sobre o jogo. É claro que, mano, são sempre coisas negativas, é dificilmente achar alguém falando alguma coisa positiva do jogo. E sim, tem que colocar todos esses pontos. O que eu acho que vai acontecer? Que eles vão corrigir os principais problemas, como o sistema de colisão, que está muito zoado, cara. Eu acho que é um dos principais bugs onde deixa o corpo de jogadores todo torto, tá ligado? Todo zoado. As expressões faciais disso também tem em cor. Tem que corrigir, porque foram coisas que viraram memes nesses últimos dias no lançamento do jogo, cara. Isso virou meme, rapaziada. Essas expressões faciais e esse sistema de colisão zoado, tá ligado? Virou meme, né, rapaziada? Porque a galera ia lá, tirava screenshot, tirava print desses acontecimentos e postava nas redes sociais e viralizava, tá ligado? É claro que negativamente para o jogo. E as outras coisas, como gráficos, eu acho que não vai ser corrigido até então. Eles podem dar uma leve melhorada, uma leve pincelada nos gráficos, mas eu acho que os gráficos serão mesmo corrigidos no dia 11 de novembro, tá, galera? Então eu acho que os gráficos não serão corrigidos agora. Lembrando que essas duas atualizações, do dia 28 e do dia 11, serão gratuitas, tá, rapaziada? Não serão pagas até então. Não teremos conteúdos pagos previstos para sair por enquanto, tá, rapaziada? Então por enquanto vai ser tudo gratuito. E... E, mano, eu não acho que os gráficos serão melhorados, mas eles devem sim fazer pequenos ajustes, até porque os gráficos estão zoados, né, cara? As cores estão zoadas, tá tudo muito feio. Então eles devem fazer pequenos ajustes, porque o que eles, querendo ou não, o que eles prometeram, não foi isso, né, rapaziada? Então, mano, eles têm que melhorar também os gráficos do jogo, os gráficos do jogo estão muito, muito regredidos em relação ao que eles mostraram nos trailers, nas gameplays e coisas do tipo, né, rapaziada? Agora, claro, a Chrome tem sim que fazer uma modificação geral, eu acho que o que mais me incomoda, cara, além da inteligência artificial, essas movimentações novas que eles colocaram que não são nem um pouco precisa, tanto de bote, tanto de chute, de passe, cara, estão tudo feitos de forma completamente precipitada e, cara, esse sistema de colisão, essas pressões faciais, está tudo me incomodando, tá ligado? Está tudo incomodando todo mundo, né, rapaziada? Por isso sim, que o próximo dia 28 de outubro vai ser determinante para a franquia PES, rapaziada, vai ser determinante demais, porque a Chrome sim tem que fazer um patch corretivo que vai deixar o jogo bacana para pelo menos as pessoas duas semanas depois receberem um conteúdo, porque vocês não concordam comigo que é bem arriscado, a Chrome não melhorar a jogabilidade, deixar a jogabilidade dessa mesma forma, lançar esse patch corretivo e não melhorar os principais aspectos que estão causando essa negatividade quanto ao jogo e no dia 11 de novembro lançar o MyClub e lançar as equipes que são parceiras para causar, além desse hype negativo para o MyClub e também para as equipes parceiras onde só vai sujar a imagem desses times que eu tenho certeza que caso isso realmente aconteça essas equipes não vão querer continuar sendo parceiros do iFootball, tá, rapaziada? Isso eu posso garantir para vocês porque só está sujando a imagem do Barcelona, dos times brasileiros que estão afiliados com a Konami nesse jogo horroroso, né, cara? Então, assim, a Konami, o mínimo que tem que fazer é corrigir toda a jogabilidade até o dia 11 de novembro, tá, rapaziada? Mano, é o mínimo que eles têm que fazer porque não tem como lançar o novo MyClub com todo esse hype que eles causaram com a jogabilidade zoada porque ninguém vai jogar, cara. Ninguém vai ter paciência de jogar esse MyClub com essa jogabilidade e essa gameplay horrorosa, tá ligado? Eles confirmaram. Dia 11 de novembro eles vão colocar as novas mecânicas de gameplay, mas no dia 11 de novembro em si não vai causar as correções da gameplay. Então, só o dia 28 será pra isso, tá ligado? Então, por isso que eu falo pra vocês, se o dia 28 não melhorar a gameplay, cara, o dia 11 de novembro não vai fazer nada. Só vai colocar os novos conteúdos, mas os novos conteúdos com essa gameplay zoada, cara, é mesmo que nada, né, rapaziada? Então, acaba sendo realmente uma sinuca de bico pra Konami, né, cara? Então, o próximo dia 28, basicamente, a Konami tá com a corda no pescoço e se no próximo dia 28 eles não conseguirem corrigir toda essa cagada que eles fizeram, meu amigo, vai ficar complicado. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, cara, muitas pessoas pediram pra fazer um vídeo conversando sobre essa próxima atualização que vai sair daqui exatamente 12 dias do jogo, né, cara? Então, mano, espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal também pra não perder mais nenhuma informação do que saiu nos próximos dias relacionados aí a futebol e FIFA 22, você vai conferir aqui. Eu ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e... falou! Tchau!